Fala galera, fala meus amigos, fala você que assiste, você que está acompanhando os nossos vídeos aí do outro lado, sejam todos muito bem-vindo para mais esse conteúdo do dia de hoje tenham todos um bom dia para quem está assistindo ele agora, de manhã, boa tarde para você que está assistindo no período da tarde e boa noite para você que está aí no seu período de descanso ou às vezes está trabalhando aí também sejam todos muito bem-vindos para mais esse conteúdo pessoal, esse morro aqui, ele sempre teve, sempre foi um morro problemático vou explicar para vocês por que por conta dessa vegetação aí, essas árvores aí ela atrapalha secar o morro o morro fica sempre úmido ele começou a dar um atoleiro aqui isso aqui se deixar vai virar um atoleiro aí o que a gente vai fazer o secretário mandou a PC, a escavadeira o João Moraes já está vindo de lá para cá e vai subir fazendo a limpeza nesse morro aí aí a gente vai estar ajudando ele a jogar esse material para baixo ele vai bater para cima o que ele conseguir jogar e aí a gente vai estar dando uma brida nesse morro aí dando uma desbastada nesse mato aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 aguardando aí pra ver se dá uma secadinha pra gente fazer alguma coisa aí também, mas até agora muito molhada essas beiras de estrada aí só aguardar o João Moraes aí galerinha, o negócio ali começou interdigitar tem uma galera do lado de cá tem um leiteiro do lado de lá aí o João jogou uma uma árvore na estrada e aí ficou as gaia lá aí eu vou ter que ir lá agora fazer a retirada vou deixar esse povo parado aí não, senão daqui a pouco vira uma fila de carro aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.